Abertura 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 É isso aí, espera. Isso, isso. Vamos, moleque. Isso. Vamos, moleque. ... Isso! 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 Beleza! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Levanta essa mão! Vamos chutar! Vai, vai! Vai pro chão! Vai, vai, vai! Bora, bora! Entra na outra! Entra na outra! Entra na outra! Busca o pé! Bora Charles! Bora Charles! Bora Charles! Bora Charles! Busca o pé! Bora Charles! Insiste, insiste, pega, pega outra, pega outra, pega outra, abraça a sua mulher. Pega o tempo, isso, pega o tempo, pega o tempo, pega o tempo, isso, pega o tempo, tira pra cá, vem de volta, isso, bora, bora. A chuva sentiu, na fila safou, agora, Jair. Vamos chamar, vamos chamar. Vamos chamar, vamos chamar. É isso! Boa! 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 Vamos! Boa! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Ele vem se amarrando aí, bora! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Aplausos 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 Você é torrido Pode atornar Pode apertar, moleque Aperta Não Aperta, moleque Aperta, moleque Aperta quem vai dormir Não falta! Isso, isso, pêche agora! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Enxiga o teu corpo! Puxa-lhe! Enxiga o teu corpo, puxa-lhe! Onde já tá brilhando? Muito bem, parceiros! Jair, Jair! Não, não! Enxiga o teu corpo! Enxiga o teu corpo! Ele tá brilhando ali já! Enxiga, Chávez! Enxiga o teu corpo! Arrocha, enxiga o teu corpo! Arrocha, enxiga o teu corpo! Arrocha, enxiga o teu corpo! Tá pegando o teu caceta da puta! Carleta, que vai ver, Carleta! Carleta, que vai ver, Carleta! Vamos pegar! Vamos pegar! Amarco, Carleta! Mordeu, Carleta! Mordeu, Carleta! Ele já botou dentro do olho inteiro! Dá uma olhadinha de perto o que ele tá fazendo! Ele já botou um olho dentro do olho e agora bordeu! Tem um olho dentro do olho! Tem um olho dentro do olho inteiro! Tem um olho dentro do olho inteiro! E agora tem pouco. Fechadinho! Adoro! Isso! Tem pro lado! Tem pra dentro, John Lê! Agora ele já vai montando! Ele já jogou tudo demais! Come on! Come on! Come on, o senhor! Come on, o senhor! Come on, o senhor! Vamos chamar o empresário Francisco Vamos chamar o empresário Francisco